tá vazia né por isso que demorou quando ela eu não sou nada besta já peguei as minhas plantinhas chegar no rio chegou agora agora daqui a pouquinho tá um cheio de caixa até ela contará bom a pessoa atravessando chegar agora ela chegou lá de manga ela descendo não Epa deslizou e tá ruim pra sair ó rapaz nós chegamos aqui era 12 e meia por aí 12 e menos chegamos vai sair duas horas então uma hora e meia vai passar esses carros tudo aguardando atravessar para o outro lado o nosso carro tá ali a minha mãe tá agoniada que ela tá agoniada que ela foi ficando embora vou colocar o carro agora na balsa lá embaixo vou pegar o telefone vou filmar todos os carros que vão entrar aqui tem umas carretas também que eu vi que eu vi ali atrás que vai entrar também aqui essa balsa é muito grande cabe muitos carros como ela é enorme o carro mesmo que nós atravessamos aqui em Minas Gerais de Matias cardoso para a manga para atravessar aqui tem que eu quero que o lado fique cheio mesmo que é bonito e o São Francisco e ótimo de lá não tem como alastrar demais não porque o lado é pequeno e os bichos vai comendo também eu coloquei o carro lá pessoal já encostei aqui o pessoal tá tudo chegando encostando e olha o plano de carro uma filha de carro que tá lá e cada um vai chegando aqui encostando no lugarzinho e olha como é que tá o Rio São Francisco olha pessoal é muita água mesmo e chovendo de muito né e olha como é que a pessoa que o pé desce quiser aí subida para cima né uns bancos passando aqui a gente vai sentar lá organizado agora os carros pequenos entrou tudo agora tem umas carretas lá atrás é uma carreta parece que tem um ônibus lá atrás também vai entrar aqui também agora pessoal vai entrar aqui as carretas o carro pequeno já entrou tudo depois eu vou subir também aqui ó e mostrar lá em cima aqui tá os botes salva-vidas né no caso de um acidente aí tem os botes salva-vidas tá aqui agora vai entrar a carreta ali ó duas carretas grandes carregado com gado tá aqui pra cá e aí 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 Esse carretão não vai entrar agora, pessoal, ó, pegar aqui o máximo que puder pegar, tá pesada, viu, gosta carregada de gato, tá vazia, tá vazia. Pensei que tava carregada, mas tava vazia, eu ia buscar gato em algum lugar aqui, tem mais duas lá. Duas carretas já entrou aqui. Tem mais uma carreta lá e outro caminhão menor, que vai entrar aqui ainda. Muita água no rio, pessoal, ó. Olha que bênção pra nós, que é muito sinal de riqueza. Estão de água no São Francisco. Abastece o projeto de raíba aqui, muito projeto de irrigação, né, todo o pessoal que mora na ver do rio, que vive com essa água. Nós vamos colocar o caminhãozinho menor na frente, o caminhãozinho gaiola, e depois a carreta. É que eles fazem uma estratégia pra organizar e caber tudo aqui, né. Se não fazia, se não fazia, se não cabe. Tá organizado. Aqui tá com gado, tem um gado aqui dentro da carreta, nessa carreta aqui. Agora esse aqui tá vazio, deve sair buscar gado em algum lugar. Esse menor aqui tá com gado aqui, ó. Tem um gado aqui. O gado é a cavalo, parece que eu não espero. O gado é a cavalo, parece que eu não espero. Acabou de colocar aqui, pessoal, agora. Organizou tudo. O rapaz tá subindo lá já. Ele vai rodando ali, ó. Vai subir aquela prancha lá. A balsa vai sair agora. Passar essa igreja. Coube tudo aqui, ó. Muitos carros, três carreiras. Ganhando um caminhão e muitos carros pequenos. O pessoal vai acomodado lá em cima, né. Tem uma sombra ali. Proteja da chuva. Ali embaixo tem a lanchonete. Vamos sair agora. Agora saiu, pessoal. Agora aqui mais uma meia hora, eu chego do outro lado. Tá meio longe, né. Meia hora, 40 minutos. Vou filmar de cima aqui, ó. Não cumpriu, né? Filmar de cima aqui, mais bonito. Olha que mais bonito aqui de cima. Trabalha esse aqui, 11 anos de embarcação. E o São Francisco. Scra-reza lá. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Chegamos em Manga E nós vamos descer lá Agora está chegando já Vamos descer Vou descer Desse andar superior aqui Minha mãe já desceu lá Minha esposa já está descendo também Vou descer agora também Dá para o carro Vai ali pessoal Agora vou descer agora E pegar o carro Está ali Está chegando já O som está ligado aqui Um barulho aqui na beira do rio Muito movimento Aqui é o município de Manga Cidade de Manga Tchau 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 Tchau